Bom dia, Pai do Senhor, amados irmãos e amigos. Hoje nós estamos continuando a nossa leitura no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é a revelação que o Senhor Jesus deu ao seu servo João na ilha de Pátio para os acontecimentos de agora. E ao continuar ouvindo a leitura, você vai ver que as profecias estão todas se cumprindo. Amém? Então vamos ler, o título de hoje é A Visão do Trono no Céu, capítulo 4 de Apocalipse, tá, amados? Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvia falar comigo e disse, Sobe aqui, mostraste-ei as coisas que depois desta devem acontecer. E logo fui arrebatado do Espírito, e eis que o trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia vinte e quatro tronos. E via sentado sobre os tronos vinte e quatro anciões, vestidos de vestes brancas. E estes tinha sobre suas cabeças coroa de ouro. E do trono saiam relâmpagos, trovões, vozes. Diante do trono sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete Espírito de Deus. E havia diante do trono como um mar devido, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, quatro animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão. O segundo animal, semelhante a um bezerro. O terceiro animal tinha o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os quatro animais tinham cada um seis asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansa nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória, honras e ações de graça aos que estavam sentados sobre o trono, aos que vivem para todo o sempre. Os vinte e quatro anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. E adoraram o que vive para todo o sempre. E lançaram suas coroas diante do trono, dizendo, Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder. Porque tu criaste todas as coisas e por tuas vontades são e foram criadas. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, nessa manhã, entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Te pedimos que nos dê entendimento, que abra a nossa visão espiritual, para que a gente venha entender esse livro de Apocalipse. Te peço por todos e teus filhos que vão ouvir essa palavra, essa leitura dessa palavra em Apocalipse. Que o Senhor abençoe rica e poderosamente as suas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amados, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal de orações e palavras de poder. Você vai estar recebendo orações todos os dias da missionária Lívia. Amém, amados? Você que não é inscrito, se inscreva. E assim você estará junto conosco, aprendendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Que são palavras proféticas para esses últimos dias, para os dias de agora que estamos vivendo. Amém? Fique na paz do Senhor e um ótimo dia na presença do nosso Deus.